Hoje é dia de super lançamento aqui no canal, e um aplicativo dessa mesma empresa já me pagou recentemente o valor de R$60, pessoal, via Pix. Tá aqui, Pix recebido e o valor de R$60. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual foi esse aplicativo e claro, falar sobre o nosso grande lançamento de hoje, Dragon Pix, aplicativo de jogo também pagando via Pix. E tem pelo menos duas opções de saque aqui nesse aplicativo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então acompanha o vídeo completo pra você não ficar com dúvidas depois de como utiliza o app, de como você pode sacar ele, de como você vai conseguir retirar o seu dinheiro dele, e também como você pode potencializar os seus ganhos pra também conseguir sacar mais rápido. O primeiro passo, obviamente, né, depois que você faz o download do jogo, é clicar aqui, ó, em Conecte-se para criar a sua conta. E logo em seguida, você vai clicar aqui, ó, em Criar Conta e vai preencher esse formulário aqui, ó, com seu nome completo, e-mail pessoal, senha, vai confirmar a senha, vai colocar o seu país, o CEP, cidade, também a data de nascimento, selecionar o seu gênero, ó, concorde aqui com os termos, e depois clica em Confirmar. Depois, o próximo passo é que você verifique o seu e-mail, tá, pra confirmar realmente aqui a sua conta e começar a utilizar o app. Você vai clicar aqui em Continuar, verifica lá o seu e-mail, tá, vai na caixa de entrada, confirma, e depois é que você pode vir aqui fazer o login. Feito o login, pessoal, agora sim você pode clicar aqui, ó, em Iniciar, pra finalmente a gente poder, né, começar a utilizar o aplicativo. E esse jogo é mais um lançamento da empresa Suite Media, que é super confiável, tem vários outros aplicativos, e todos eles realmente pagam. Aqui podemos já iniciar pontuando através do check-in diário, ó, aqui, ó, dia 1, clicar em Obter, né, e já garantir o meu bônus. Ó, que maravilha, a gente já começa aqui nesse aplicativo, diferente dos anteriores, com a super pontuação bônus, tá, de 1.026 pontos. Os outros demoravam bastante pra gente conseguir a pontuação. Pelo visto, pessoal, pelo menos em relação aos outros apps anteriores dessa empresa, esse aqui tá melhor. E eu quero lembrar vocês que eu sempre trago indicações de aplicativos, ó, que estão realmente pagando. E se você quer se manter atualizado e não perder nenhuma novidade sobre o novo app de renda extra, não esqueça de deixar o like no vídeo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, e ative também o sino de notificações, pra ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. Voltando para o nosso app, pessoal, se você já quiser começar no aplicativo, ó, ganhando ainda mais pontos, pelo visto, tá mais fácil da gente conseguir sacar desse aplicativo. Você vai clicar aqui embaixo, ó, em Convites. E eu falei pra vocês, né, que ele tem duas opções de saque, né? Pra você já ganhar mais pontos, clique aqui, ó, em Fui convidado. E nessa parte, pra você ganhar 1.080 pontos, aqui você pode colocar o código de convite do canal, que é esse que você está vendo aí na tela. E aí clica aqui, ó, em Confirmar. E depois, você também pode convidar amigos, ó, clicando em Convidar. E essa é outra parte de renda extra do aplicativo, onde pra cada 10 amigos que você convida, você pode sacar aqui até 5 reais, tá? E a única coisa que precisa é que seu amigo crie uma conta no aplicativo, e que também chegue pelo menos no nível 10 pra estar validando, né, e você receba aí os 5 reais. Ou seja, se você convidar aí parentes, amigos, facilmente você consegue ser esse valor de 5 reais, pessoal. Não coloque como uma grande dificuldade ou grande empecilho, não, tá? Você tem a opção aqui de copiar, compartilhar no WhatsApp. E pra você fazer o saque referente a essa parte aqui de indicações, clique em Ver Indicações, e aqui embaixo vai estar apresentando pra você o valor disponível de saque, quando você chegar em 5 reais, em 10, 15, ou e por aí vai, tá? E pra solicitar o pagamento, você vai precisar preencher o formulário bem parecido com o que você utilizou pra criar sua conta aqui no aplicativo. Essa é a primeira opção de saque. A outra, é claro, é jogando, né? Antes disso, aqui ainda na parte inferior, temos outra opção pra pontuar, que é através de ofertas. São ofertas dos patrocinadores do app, e eles vão nos dar aqui, ó, uma certa pontuação por cada uma dessas pequenas missões, né, realizadas. Essas missões, geralmente, são renovadas toda semana, ou a cada 3 dias úteis. Pra jogar, clique aqui, ó, na opçãozinha 1. Ele vai mostrar os objetivos dos itens. Vamos clicar em jogar, aparecer os objetivos novamente. E aqui é um jogo bem parecido, né, estilo Candy Crush. Na parte de cima, do lado direito, vai mostrar o objetivo e a quantidade de movimentos que nós temos. Se você terminar a quantidade de movimentos e não terminar a partida, né, obviamente você vai precisar reiniciar. Aqui você vai mesclar, olha só. Clica aqui, arrastou para o lado, beleza. Vamos fazer essa outra aqui, também já foi. O objetivo são essas laranjas. Aqui tem uma, opa, achei. A outra azul, já foi, ó. Cumpri aqui, rapidamente, né, concluí o primeiro nível. Até porque o jogo é fácil. Não é pra ser um jogo difícil. É pra que a gente consiga realmente estar pontuando aí bem rápido. É ruim que não dá pra ver exatamente quantos pontos a gente ganha por partida. Vou memorizar e na partida seguinte eu falo pra vocês. Eu tô com 1.053. Vamos clicar em Next. 1.053. E agora eu vou jogar o nível 2. Não vou mostrar pra vocês toda a partida. Eu apenas quero ver, né, quantos pontos a gente ganha por cada partida vencida. Olha só, pessoal. Aqui nesse nível, eu acabei ganhando 27 pontos. Tava com 1.053. Vocês podem voltar aí pra conferir. E agora, 1.080. Pra ninguém ficar na dúvida, joguei outro nível e confirmei. Toda partida vencida, vamos receber 27 pontos. Tava com 1.080 e agora 1.107. Beleza? Então já confirmamos. Pra você fazer o saque referente à pontuação de jogo, vai clicar aqui em cima em sacar. Depois em dinheiro. Aqui você pode ver pagamentos que eu recebo todos os dias de aplicativos que me pagam apenas pra jogar. E com isso, consigo ter uma renda extra mensal de pouco mais de mil reais. Você não precisa vender nada ou ter computador. Apenas com seu celular e algumas horas disponíveis por dia, você já consegue fazer uma boa grana. Se você quer mesmo fazer uma renda extra apenas jogando jogos no seu celular, clique aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado pra saber mais e começar a ganhar com jogos hoje mesmo. Pra você conseguir fazer a retirada mínima, que é de 30 reais, vai precisar acumular 81 mil pontos, né? A gente já começa com mil, você já pode também colocar um código de convite pra completar 2 mil e poucos pontos. O resto vai depender apenas de você. Mas, tô gostando desse aplicativo em relação aos outros, que a pontuação, pelo menos, é bem maior, né? De recompensa. Também podemos sacar 40 reais, 50 e 60 reais via Pix. Apenas jogando. E sim, pessoal, já tem depoimentos aqui de inscritos do canal que baixaram outros aplicativos dessa empresa até quando a pontuação era menor e eles conseguiram sacar jogando. Não vou mentir pra vocês, não é um jogo de saque rápido. Ah, jogou, já daqui a 2, 3 dias você vai conseguir sacar. Isso aí, claro, vai depender, né? Mas nem todo mundo pode jogar o dia todo um único aplicativo. Mas é um app que assim que você atingir a pontuação, eles realmente pagam. E o prazo de pagamento também é um pouco demorado, vai pra mais aí de 15 dias. Agora eles estão pagando um pouco mais rápido. Mesmo assim, passa daquele padrão de 7 dias úteis, beleza? Mas é uma empresa séria que realmente paga. A opção mais rápida, talvez, aí que você possa tentar é a questão do convite, né? Que aí sim, já hoje mesmo, você pode cumprir aqui essa missão de convidar pelo menos 10 amigos e interar aqui esse valor de 5 reais pra solicitar o pagamento e receber mais rápido. Minha avaliação sobre esse app é super positiva, né? Gostei do jogo. E ele tem vários níveis disponíveis aqui, ó. Pra você explorar e pontuar bastante. O link pra você fazer o download dele tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora eu vou mostrar o outro aplicativo, ó. Que me pagou esse valor aqui de 60 reais. O outro jogo que é da mesma empresa, ó. Sweet Media Marketing, vocês podem ver aí. Que é esse joguinho aqui, ó. É o Sweet Lily, joguinho da gatinha. Pra você criar a conta, vai ser da mesma forma. Vai clicar aqui, ó, em Minha Conta. Vai preencher aquele formulário. Confirmar o seu e-mail. Depois clica em Iniciar pra começar a jogar rápido, tá? Também você vai ter vários níveis aqui nesse joguinho da gatinha. Tem a opção de bônus. Pra todos os dias, ó. Você tá coletando aqui pontos extras. Ah, já coletei hoje. Esqueci. Aqui embaixo também você vai ter opções de tarefas. Que são ofertas dos patrocinadores. A pontuação é menor. Mas também, pessoal, ainda a pontuação de saque aqui desse jogo ela permanece a mesma, tá? De 3 mil pontos, 4 mil. Mas vocês podem ver também que a recompensa pelas tarefas são bem menores. Então, assim, a pontuação que a gente ganha realizando as missões corresponde com a nossa pontuação de saque, né? Claro, aqui do lado também temos, ó. A opção de você ganhar pontos convidando amigos. Tem aquela forma de você clicar em fui convidado. Pra já entrar no aplicativo ganhando 40 pontos. O código do canal, novamente, é esse que tá aparecendo aí na tela. Caso você queira utilizar. E você também vai ganhar 5 reais a cada 10 amigos que baixam utilizando o seu código. E como vocês podem ver aqui, ó, realmente o saque que eu fiz foi desse aplicativo e ele me pagou bem rápido, ó. Solicitei dia 19 e eles me pagaram, ó, dia 23 do 9, tá? Desse mês. Demorando aí apenas 4 dias úteis pra fazer o pagamento. Não vou mentir pra vocês, tá? Consegui sacar tão rápido assim, né? Vocês viram. Realmente, devido às indicações. E através das indicações eles também pagam mais rápido. O jogo aqui vai funcionar da mesma maneira que o aplicativo anterior. Vamos ter que ficar mesclando aqui, ó, essas pedrinhas. Tem o objetivo aqui na parte superior a nossa quantidade de movimentos. A pontuação que a gente ganha aqui por cada vitória são de apenas 1 ou 2 pontos, tá? Se eu não estiver enganado. Não, se eu não me engano é apenas de 1 ponto mesmo, tá? Mas como eu disse, né? A pontuação aqui corresponde com a pontuação de saque. Vamos precisar de 3 mil pontos pra sacar 30 reais. Também podemos sacar 40, 50 e também, ó, os 60 reais. Esse aqui é o nome do aplicativo, tá? Do jogo. Empresa confiável. Você não precisa ter dúvida se realmente vai pagar ou não. Porque eles realmente pagam, tá? Não tô recebendo nada pra falar isso pra vocês. Eu faço questão de enfatizar apenas, né? Pra que você não perca tempo. Tô deixando claro que não é algo rápido. Principalmente nesse jogo aqui. No anterior, acho que a gente pode até conseguir mais rápido, né? A pontuação de saque é apenas jogando. Mas chegando na pontuação você consegue retirar, beleza? Então, tá aqui o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download vai ficar aqui embaixo também no primeiro comentário fixado. E eu não acredito que você ainda não tá seguindo o Instagram do canal. Lá eu tô compartilhando vários insights bacanas e dando outras dicas de renda extra. Inclusive, eu praticamente fiz um mini curso aqui e deixei até nos destaques de como você criar um canal no YouTube de sucesso e conseguir monetizar ele ainda esse ano, tá? De um tema que tá super em alta. Então, aproveite, me acompanhe aqui no Instagram para mais dicas e ficar sabendo sempre em primeira mão sobre outras formas de ganhar uma renda extra na internet que estão bombando. Você pode ver também os comprovantes de pagamento e ter muito mais conteúdo para vocês também. O Instagram é esse que tá aparecendo aí na tela. Também já tem um link do Instagram aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E se você gostou do vídeo, antes de sair, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora, bora fazer dinheiro!